Pessoal, eu quero dizer pra vocês que você é do tamanho que você quer ser. Se você quer ser pequeno e ganhar pouco, você vai ser pequeno e vai ganhar pouco. Se você quer ser grande e quer ganhar bastante, você vai ser grande e vai ganhar bastante. Esse é o dinheiro da venda de hoje. 28 perfumes, 840 reais. Eu levaria em média, sei lá, quase 20 dias trabalhando, das 8 da manhã às 6 da tarde pra receber esse valor. Então, corra atrás. Vá que vende. O perfume é bom, não é ruim. O nosso presidente mesmo fala que é uma das melhores fragrâncias do mundo. E eu concordo plenamente com ele. Quando eu vi, quando eu experimentei o perfume, tanto é que eu investi no meu kit 150 e veio, vendi antes mesmo de chegar, eu já tinha vendido. E depois comprei mais 120 frascos e assim tô indo. E tô vendendo bem, graças a Deus espero chegar lá em cima no topo, aonde você também vai querer chegar, aonde eu quero chegar. Então, 150 reais não é um perfume que você deixa de comprar hoje. Hoje um frascos perfume você paga o quanto? 80, 120, 200 reais. Compra 10 perfumes igual a esses. Um melhor que o outro. Se você não vender, pelo menos você vai ter perfume pra usar. E vende, e vende. Hoje eu e minha esposa saímos pra vender. Eu vendi, eu acho, 12 ou 11 perfumes e ela vendeu o resto. Então, se a hora que você dá pra pessoa experimentar, a hora que a pessoa sente o cheiro, não precisa nem a pessoa tuburrifar o perfume. A hora que a pessoa sente o fragrância no vidro mesmo, a pessoa já quer comprar. Então, eu não tenho que enganar ninguém. Eu tô ganhando o meu. Eu tô correndo atrás do meu. E você? Corre atrás do teu. Hoje pode ser uma renda extra. Hoje pode ser 450 reais. Porque nem se você vender um frasco por dia, apenas um por dia, você faz 450 por mês. Você acha difícil chegar com um frasquinho de perfume desse aqui, ó? 30 reais um perfume desse. Ótimo. Boa qualidade. É 33% de essência. Tá? O perfume é parfum. Ele não é colônico. Tá? Ele dura em média 12 horas. E sem contar no cheiro. Mas vocês não tem noção do que é esse perfume. Vendendo um frasquinho desse aqui, ó, por dia. Um. Desse daqui por dia. Você ganha 450 por mês. Hoje, 400 reais é a prestação do meu carro. E eu pago mais 50 de água. Um por dia eu pago a prestação do meu carro e 50 de água. Tá bom pra ti? Pra mim tava bom. Mas eu não me contentei com um pouco. Hoje, o que eu recebi hoje, eu pago o meu aluguel daqui dois dias. Com a venda de hoje, eu pago o meu aluguel. Então, quanto mais você ganha, mais você vai querer, mais você vai correr atrás. E olha, eu não me arrependo nem um pouco até hoje. Tô feliz e espero fazer muita gente feliz junto comigo. Então, não perca tempo. Aproveite que é no começo, que está começando e ninguém conhece. Todo mundo adora a novidade, todo mundo quer comprar a novidade. Então, aproveita. E aí, é uma dica minha, hein?